O turismo cresceu no Brasil e no mundo e muita gente descobriu como é bom poder viajar e conhecer lugares e culturas diferentes, aprender e descansar. Também aí a igreja volta o seu olhar para a dimensão evangelizadora. E é por isso que a Pastoral do Turismo vai promover o terceiro Encontro Nacional em uma cidade próxima a Capital Federal. O encontro será em Caldas Novas, no estado de Goiás, de 9 a 12 de novembro. Padre Daniel explica porque o evento será próximo ao Distrito Federal. Pelo potencial turístico que a cidade tem, Caldas Novas é uma das cidades mais visitadas do nosso país. E a grande atração de Caldas Novas é as águas quentes que estão intimamente ligadas com a ecologia. Então em Caldas Novas, com os turistas, com a Pastoral do Turismo, com gente que vai vindo do Brasil todo, nós queremos refletir a ecologia. Porque nós temos que cuidar da nossa casa comum, para cuidando da casa comum, as águas quentes continuarem aqui em Caldas Novas e nessa região também. A ideia da Pastoral é ajudar as pessoas a descobrirem a presença de Deus na beleza da criação, nas manifestações culturais e religiosas. E com isso promover o enriquecimento pessoal e comunitário, através da troca de experiências. Dom Guilherme acredita que a igreja, de maneira especial, volta ao olhar para os turistas e os que trabalham na área. E a eles nós devemos levar o evangelho, porque eles como viajam por muitos lugares, eles também vão ser portadores dessa boa notícia do evangelho. Então a Pastoral do Turismo está crescendo muito, está se organizando, está fazendo encontros nacionais, para que não seja apenas uma agência de turismo, mas uma pastoral de turismo e não só de turismo religioso. Envolve todas as formas de turismo. Os interessados em participar do encontro e realizar a inscrição, pode acessar o site pastoraldoturismo.com.br, clique em Encontro Nacional, depois em Inscrições, preencha o formulário e envie.